Oi gente linda do canal Cláudia Leônis, talvez vocês que vão chegar agora na minha frente, né? Sou Cláudia Leônis, tenho conteúdo aí bem já diversificado, apesar de que eu falei todos os meus vídeos, né? Estou retomando aí na plataforma e eu faço crochê também. Não sou professora de crochê, não sou profissional, sou aprendiz, né? Externo aprendiz. E eu recebi de um amigo, uma foto, de primeiro lugar certo, né? Se você chegar agora, se inscreve no canal, se gostar do conteúdo, deixa um like, deixa um comentário, se que gente vai ficar junto, eu sei que eu queria ser gente. E aí, eu queria deixar aqui esse trabalho, esse modelinho de crochê, desse ponto de crochê. Eu já precisei várias vezes, eu não consegui achar esse modelinho, desse ponto, para fazer uma visual, acompanhar uma visual, fazer perfeitinho. E aí eu fui aprimorar por minha conta. Através de uma foto que uma amiga me mandou, pedindo para fazer um crochê pra ela, um ano atrás, ela ia para o retranscrito e o que eu checou. Acabou que nós o fizemos e na foto eu não achei nenhuma, através da foto eu não achei nenhuma visual. Aí um dia eu abri a foto e tinha um desenho bem carimbuzinho, bem músculo, assim, do conteúdo, no conteúdo, na foto lá, do canal da pessoa. E eu dei um zoom, peguei, copiei, joguei no Google e achei o canal da pessoa. Só que ela escreveu a foto eu também, e eu não gravei, não guardei, nem nada. Aí agora eu estou fazendo de coco aqui, mais ou menos, né? E tem uma menina aí na plataforma, a amiga minha também tem feito. Eu já precisei várias vezes, não achei nenhum conteúdo sobre esse ponto, o nome dele, nada, 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 nada. Então, e eu estou tentando me aprimorar aqui da melhor forma. Eu vou estar fazendo uma cor clara, uma cor cru, um pedacinho de nada, assim, para vocês terem noção do que eu faço, né? E eu fiz por minha conta, aprimorei também por minha conta, fui quebrando a cabeça e desmanchando várias vezes, aí chegou aí um denominador comum. Esses aqui são dois cachecóis, né? E já estão prontos, já. Usei dois rostos, meus rostos. Ah, meu Deus. Vou pegar ali o rosto. E aí eu aperfeiçoei aqui da minha maneira, porque ele fica com as ondas, olha. E aí eu lançando, nem pegando aqui a foto dele, lançar lá no Google, eu não achei nenhuma visual dele, nenhum canal que tenha ele. E tem uma menina aí que tem tentado fazer também, e ela também está tentando aprimorar cada vez mais o trabalhinho dela, parece que é iracistante o que ela chama. E eu vou pegar ali o nome do novelo dele. Eu já comprei três, como eu falei, né? Para fazer esses dois cachecóis. E eu vou estar aperfeiçoando cada dia mais. Eu vou estar fazendo uma videoaula pequenininha aqui, assim, um espaço, assim, umas seis, oito carreiras, para você ter noção do que eu faço, como eu faço, como eu aprimorei nele, né? Cheguei a esse ponto aqui, cheguei a esse espaço aqui, né? E ficou muito bonito, muito bonito. Com a cor, com essa cor, que não dá para fazer videoaula, que fica mais, com a cor mais escura, mais fixe, né? Vou estar fazendo com a cor mais clara, igual eu falei, eu acho que umas quatro carreiras que eu fiz aqui, quatro dessa ondulação mais alta, no caso, oito carreiras, vai dar para ter uma noção, porque eu vou tentar passar, né? E, de cara, eu já falo, eu faço as correntinhas, e aí eu venho aqui, ó, eu faço. Nas correntinhas, eu já faço aqui um ponto alto, três altíssimos, três altos, quatro meio pontos altos, quatro pontos baixos, quatro meio pontos altos, três altos, três altíssimos, três altos, quatro meio pontos altos, quatro baixos, e um meio ponto alto, meio ponto alto. E aí, no retorno, a mesma coisa. Onde ficou o ponto alto, eu vou tornar, fazia, o ponto alto, três altíssimos, e aí, ele é assim, ele se torna mágico, porque ele, na hora que você vira, desse lado, a carreira de cá vai ficar alta, em alto relevo. E na hora que você virar, ele vai ficar, o lado de cá vai ficar, a carreira vai ficar funda. Então, é um ponto, eu chamo ele de ponto mágico, né? Mas, com certeza, ele tem um nome, né? Ele consegue localizar, menino. E beijo, gente linda. Eu vou estar fazendo no cru, né? Eu estou dando beijo, mas eu vou fazer no cru, a visual, vou pegar ali o nome dele, do novelo. Olha, pessoal, é o barroco. Multicolor da Fico. Essa cor aqui. Vocês vão achar cor, né, pessoal? Ela, ela, a cor dela, a numeração, 885, TX, é, numeração a cor dela, viu, pessoal? Não, não tem cor, nome de cor, aqui, ó, cor, 9245, e a cor, ó. E, eu já comprei três novelo, igual eu falei, os três deram dois cachecol, e o cachecol, né, contando pela parte andulada aqui, ficaram noventa carreiras, noventa carreiras, em cada um. E aí, eu vou estar fazendo a visual, ó, pequenininha, bem espaço, bem pequeno, no cru, pra vocês terem noção do que eu fiz, né? Como eu já expliquei na teoria, eu vou fazer na prática. E aguardo um minuto, ó. E aí, eu vou fazer na prática. E aí,